Ride é um fumador, cara Bom, vou continuar com o meu detonado de Castro e Vânia, Circle of the Moon Deixa eu ver quantos corações eu tenho, eu preciso de 206 pra mim enfrentar esse boss, Lezegobit Vem, vem quem? Vem quem? Vem seu puto Vem seus putos? Agora ficou pronto, deixa eu gravar Ok, agora eu vou pegar uns corações Vou pegar aqui uns corações antes de eu enfrentar o boss Dragões, zumbis E quem viu meu vídeo passado tem que ter o anel da força pra enfrentar esse boss Esse boss é difícil pra caramba no começo Tô ajuntando aqui os meus corações No outro vídeo passado foi uma... Eu editei o vídeo, mas não saia do jeito que eu queria Então no meu próximo vídeo Ou nesse mesmo Eu coloco a edição do vídeo que eu quero que passa O charo do preto Todo mundo é charo preto Nossa, eu esqueci de ativar o DSS É por isso que o Dogon saia 206 Pronto, agora eu tenho Corações necessários pra mim enfrentar o boss Mas primeiro eu vou ter que salvar Se não ferrou Deixa eu salvar aqui Beleza, tá tudo salvinho Eu podia hoje ter parado Jogado em off pra mais meu nível Mas eu não quero E no meu outro save Eu tô no nível 28 enfrentando a Dona Morte Tomei Game Over Foi uma vergonha pra mim Mas não importa nada Bora começar para enfrentar o boss 1, 2, 3 e partiu Ai cara, esse boss é muito chato A maneira mais fácil de derrotar esse boss Você tem que equipar o Anel da Força Se você não tiver o Anel da Força Você tá ferrado nessa luta E joga Boomerang nele O máximo que puder Tem que derrotar as duas cabeças Eu vou primeiro derrotar esse aqui Primeiro da direita Vocês podem ver que eu tô apanhando um pouquinho Vocês podem ver que eu tô apanhando um pouquinho Matar o Drácula sempre não é bom Eu errei o pulo de novo Desvia o máximo que puder Vou matar esse primeiro A direita Depois o segundo A esquerda E também no episódio passado Eu derrotei O boss Adramalec Não, tá bom Primeiro eu vou derrotar esse segundo Que o primeiro já foi Show, eu tô com o DHP 285 285 o DHP tá bom Pra derrotar aqui o Dragão Zumbi Bora Aqui ó Jogar Bora jogar aqui O Kruke Fixo Pra derrotar ele mais fácil Aproveitem e joga o Kruke Fixo nele O máximo que puder O Anel da Força Equipado nos dois braços Vai facilitar muito a vida Caraca Vai tá tomando dano Que bonito É bonito A pessoa Ser distraída Eu quase tomo o Game Over aqui Bora derrotar esse segundo aqui Essa segunda cabeça Não é tão difícil Se não tiver O Anel da Força A batalha fica muito mais vezes Dez vezes mais fácil Se não tiver o Anel da Força Você tá ferrado Meu amigo Você tá ferrado Esse Boss É fácil Com certeza fácil Vou cobertar essa parte do mapa Pegar a próxima Relíquia do jogo Obteve Anel Pesado Certas caixas podem ser empurradas Agora temos sim A habilidade De empurrar Aquelas caixas pesadas Que em algumas áreas Tem E antes A gente não tinha Essa tal Habilidade Agora que temos Podemos empurrar Algumas caixas pesadas Primeiro eu vou aqui salvar Jogo salvo com sucesso Agora eu vou Voltar todo esse caminho Ai caramba Desce Ney Esses espectros São uns bichos chatos Não são? Deixa eu ver o mapa Eu vou voltar Todo o caminho Todo o caminho Eu vou ter que voltar Matar Esse Rosa pedra Vou voltar Todo esse caminho Tô tomando um palco Da planta Rosa pedra Se pudesse Tivesse sorte suficiente Ele ia me dropar A carta de Diana Já que eu não tô com sorte suficiente Ele não vai me dropar A carta de Diana agora Ou eu troco Na edição do vídeo Ou eu troco Numa próxima carta de Diana A carta de Diana Eu não quero agora Mas seria uma boa Se eu tivesse agora A carta de Diana Essa planta Só ela que dropa A carta de Diana Daqui do jogo Eu ia fazer umas tentativas Até ele me dropar A carta de Diana E passou uns dois dias Que eu não posto Vídeos de Se eu confidei aqui no canal Beleza E hoje eu fiz Live de Pokémon FireRed Do Júbia Acabar aqui com essas Rosa pedra Come on Essa rosa pedra Dropa A carta de Diana Como é que fala A raridade dessa Carta Não é Tão rara assim Depende da tua sorte Cara Que tanto depender Aê caramba Ele não dropa A carta de Diana Não dropa Eu não tô com sorte suficiente Ignorar que essas abelhas Essas abelhas que tão padrão Elas sempre voltam Ela sempre volta Não importa o lado que esteja Ela sempre volta Só pra te envenenar Aquela lá quase me envenena Cê tá vendo? Ih Essas abelhas assim São chatas Oi inimiga do capiroto Vou usar aqui Mais um antídoto Pô Bernardo Deixa eu gravar Depois eu tô com essa Como eu tava falando Eu vou ter que salvar de novo Eu acho que eu tô longe de Do próximo save point Eu vou ter que completar Umas áreas Que tão faltando aqui no mapa Esses espectros são chatos pra caramba Esses espectros são chatos pra caramba JP Dragon Live partidas Essa porra Vão ignorar Tem umas partes ali do mapa Que eu não tenho que completar Sobe aqui Piscamingo aqui A esquerda É direita aliás Eu quero que esse Grilo gigante Me dropa a carta de Cocatrice Essa arpia Vou matar aqui Na base Da espada de Flores Golpe aqui Do futebol americano Mata mais essa arpia Esse gafanhoto Filha da puta Que tem que me dropa a carta De Cocatrice Vai ter mais um arpia Aqui na frente Vai ter mais um Desse bicho aqui Como eu falei no vídeo passado Eu meto a caneta Nesses malucos E aqui é o caminho errado Eu fui com certeza Pro caminho errado E eu tô sem Coração Pra mim Usar as minhas Sub-armas Morre gafanhoto Troll Usar aqui de inovabilidade Do futebol americano Que Com certeza Eu já me perdi aqui Olhar de novo no mapa Ah tá É pra cima Não tô prestando bem atenção Tem uma mariposa Aqui em cima Que dropa um antigo Que essa mariposa É do tipo veneno Tipo poison Tem mais um aqui Matar esse gafanhoto Ele dropou mais um Anel da defesa Eu não quero Anel da defesa Eu quero é a carta De Cocatrice Outra mariposa Que já começa A me envenenar Usar o antídoto Esses inimigos Tipo veneno A maioria deles Dropa um antídoto É Meu Seve tá lá em cima Próximo Deixa eu Lá em cima Primeiro recuperar Meu HP Ou salvar o jogo Que esses Bichos que dessa área Aqui Eles não são de Deus Eles são Inimigos do próprio Capiroto Até pro Até mesmo do próprio Cão O próprio Drácula O Drácula Já é o próprio Cão desse jogo Mas Enfim Ipi Vou matar aqui Arpias Meta a porrada Nela Vocês tão vendo Que lá em cima Tem alguns Upgrades Que não dá pra pegar Agora Então ignoram Tem mais um Arpia Mata essa Arpia Como eu falei Ela Dropa Bracilete Estrela Bracilete Estrela Seu poder Depende De qual Braço Estiver Equipado O poder Aumenta Pra caramba Eu não quero Agora o anel Estrela Eu quero É completar Umas áreas Que tão faltando No mapa Com esse anel Aqui Da força A gente pode Atravessar Essas caixas Pesadas Que antes A gente podia Aqui vai Ter um coração O idólatra Hoje Ele tá Aqui Na minha cama Ele sempre Fazia vídeo Lá no sofá Agora ele Tá na minha cama Fazendo vídeo Agora Deixa eu Fazer meu vídeo Vai deixar Aqui ó Com essas Caixas Com esse anel Pesado Dá pra Atravessar Essas caixas Tem esses inimigos Aqui de veneno Os armadouros De veneno Eu nem vou Perder tempo Com esses bichos Que eles são Muito insuportáveis Ah vai Se quiser Pode usar Isso aqui Ó Com a Carta De manteca O meu anel Da força Aqui Equipado Nas duas Mãos Facilita Muito a vida Tem mais Um aqui Na frente Será que tem Mais outra Aqui Se meus Cáculos Não tiver Enganado Tem quatro Olha O item Que ele Dropou Um manto Arco-íris Um bom item Manto Arco-íris Manto Bastante Colorido Que tira 20 Da minha Defesa E vai Aumentar Muito O ataque E esse Item É ultra Fuck Raro Vou pegar Aqui O upgrade Que eu esqueci De pegar Eu já tive Que matar Primeiro As armaduras Venenosas E o Neita Qual é Que o Neita Não tá Correndo Agora sim Ele tá Correndo Deixa eu Ver o Mapa Ok Lá na Capela Falta Mais Três Áreas Pra me Explorar Com essa Habilidade Lá Nas Catacumbas Falta Mais Uma E lá Na Escadaria Abismal Falta Mais Duas E a Próxima Área Do Jogo Tem Mais Um Lá Direito Então O que Eu vou Fazer Agora Menos Eu vou Ter Que Para O Caminho Oposto A Frente Esses Negrófagos São Mó Chatos Né Que Bac Mático Mático Mandraga A Espada De Flores É Mofoda Olha Pra Isso Quanta Alegria Cara Muita Alegria No Coração Muita Alegria No Coração Pronto Deixa eu ver Aqui Agora Vou Ter Que Descer Todo Esse Caminho Ai Cara Por Favor Me Drop A Carta Do Cocatriz Nossa Já Acabou Sendo Envenenado Eu Quero Que O Gafanhoto Me Droga Carta De Cocatriz E A Mariposa Começa A Me Envenenar É Uma Alegria Que Só Deus Sabe Ai Beleza Eu Apertei Sim E Ataque Ai Não Né Cara Ser Envenenado Duas Vezes Eu Não Suporto Uma Coisa Desse E Esse Jogo Não Tem Lógica Qual A Lógica Que A Konami Fez Para Esse Jogo Que Os Caras Não Colocaram Loja Nisso Já Tomei Dame De Novo Já Tomei Dame De Novo Bora Descer Esses Desespectos Que São Mó Chatos Cara Esses Bichos São Bichos Aqui Do Capiruto Bora Bora Plantinho Bora Plantinho Me Maldição Já Começa A Me Envenenar Né Seu Charuto Preto Vou Acabar Aqui Vou Acabar Aqui Com Essa Manhã É Mais Um Inimigo Mais Um Inimigo A Menos Tem Esse Inimigo Aqui Que Parece Mais Um Cogumel Ele É Mó Esquisito Cara Ele É Mó Esquisito E Ali Em cima Vou De Novo Para O Save Que Essa Área Que Já Tá Me Enchendo Muita Linguiça Tô Tomando Dano Que Só A Bessa Olha Pra Isso Os Inimigos Me Deixam Em paz Principalmente Esses Espectros Esses Bichos Mais Chatos Dessa Área Quem Suporta Esses Inimigos Espectro É Um Bicho Do Capiroto Agora Vou Descer Aqui Eu Não Vou Subir Agora Não Vou Tem Que Esse Caminho Primeiro Aqui Embaixo Acabar Com Esses Miconidas Olha O Nome Dessa Porra Miconida Cuidado Com Essas Drogas Dessas Bolas Que Ele Tira Um Dano Já Tomei Já Tomei Vamos Passar Secreta E mais Um Gafanhoto Ó Ó Charuto Preto Dropei A carta Cocatriz Pelo amor de Deus Ó Aqui É uma Boca O cara Peça Charuto Preto Dropa Aqui A carta De Cocatriz Não Dropou Ainda Não Dropou Ainda A carta De Cocatriz Eu Preciso A carta De Cocatriz Dropa É cara A carta De Cocatriz Ai cara Se ele não Dropa Ó Ferrou Mais um Anel Da Defesa Cara Eu não Quero Anel Da Defesa Me Daí A carta De Cocatriz Pelo amor De Deus Dropa A carta De Cocatriz Se ele ainda Não Dropo Aqui Aqui É uma Boa Aqui É uma Boa Dele Dropar A carta De Cocatriz Ele Não Quer Dropar Mano Ele Não Quer Dropar Eu Tava No Nível De Oito Dropa Aí Vagabula Carta De Cocatriz Ele 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 não Dropa Ele não Dropa Ele não Quer Dropar Eu vou tentar Mais Mais Aqui Até Esse Charuto Preto De Dropa A carta De Cocatriz Ai Tomei dano Junto Com ele Vamos Cara Vem Dropa De Cocatriz Esse Cara Já Tá Me Deixando P Da Vida Mais Um Anel Da Defesa Já Tocou Quatro Anéis Da Defesa Seria Uma Boa Ficar Treinando Aqui Farmando Farmando Até Ele Tropar A Carta De Cocatriz Mas Eu Não Vou Perder Muito Tempo Tentar Mais Algumas Vezes Se ele Não Dropar Ferro Dane-se Vou Tentar Mais Essa Vez Vou Tentar Só Vou Tentar Só Essa Vez Ele Não Quer Dropar Vez Vai 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 Dropa Logo Essa Carta Seu Vagabundo E o Neita Esse Charo Do Preto Quer Correr É Foda Esse Cara Não Vou Mais Perder Tempo Não O Cara Não Quer Dropar A Carta É Muito Raro Não É Tão Raro Como Você Pensa Que É Eu Nem Preciso Ir Ali Aqui Bora Caminhar Igual De Flecha Que Que Essa Passagem Que Vai Ter Outro Caminho Desse Usar Aqui A Teira Do Neymar Pra Que Você Vai Pegar Um MP Max Ant Eu I Falar Você Pegar A Moeda DK Deixar Em paz Quando Nunca 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 Fala O que Nunca Me Deixar A Polícia Fica Bate Nunca É Até Gravando Um Vídeo Tu Não Sabe Esperar Não Não Deixa Eu Vou Contar Esse Caminho Vai Ter Mais Dessas Armaduras De Veneno Eu Vou Ignorar Elas Que Elas Tem Ataque De Veneno Ataque De Veneno Nunca Sempre Bom E Onde A 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 Vamos Vamos Lá Agora Agora Caras Um Detalhe Após Quando a Gente Derrotou Os Dragões Zumbis Nessa Área Aparece As Sucumbas É Uma Das Inimigas Mais Chatas Do Jogo Á É Á Á Á Á Chegando aqui Vamos empurrar de novo essas caixas pesadas Após derrotar o boss Dragões Zumbis E pegar aqui mais um tanque de uva gostoso Agora o próximo local Que nós vamos Vai ser lá nas catacumbas Naquela área de baixo que está faltando Eu vejo vocês lá e até em breve já volto Vai logo Seus bichos chatos Seus bichos chatos E aí Seus bichos chatos E aí E... Bom, após derrotar o boss, dragões e zumbis, muitas coisas nessas áreas mudam, os inimigos, muda tudo. E principalmente tem umas inimigas novas, em algumas áreas tem a Lilith, Sucurgo, Pesadelo, Lillen e até já está disponível de pegar a Carta de Uranus. Aplausos 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 No próximo vídeo eu pego a carta de Uranus Ou no próximo vídeo eu vou para a próxima área Depósito Subterrâneo Que tem uma das músicas mais Fodas do jogo inteiro Fodas do jogo inteiro Óbvio Fodas do jogo inteiro Fodas do jogo inteiro Fodas do jogo inteiro Fodas do jogo inteiro